A Silvia Campos foi nossa convidada no último episódio do Papo com o Nutre na nossa temporada Mulheres, vou deixar aqui o card, caso você não tenha assistido, tá imperdível, mas hoje voltamos e vamos falar aqui do De Bola com o Nutre Silvia, são cinco perguntas, tá, que a gente faz assim, papum, agora é rápido e você responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça Tá bom? Preparada? Vambora! O que faz você se orgulhar de si mesma todos os dias? Capacidade de me renovar todos os dias em relação ao conhecimento que eu dou para os meus pacientes De transformar a vida deles? Transformação, eu acho a palavra Tá. Você ganhou o direito de criar uma vacina que curaria alguma alergia Qual seria essa vacina? É, não é, eu posso falar que não é de alergia? Pode Para doença celíaca, já tem estudos nessa área de geração de uma vacina Se isso acontecer vai mudar a vida de muita gente, porque a vida deles é muito difícil Já tem estudo, eu não sabia Tem estudo nos Estados Unidos É Tem, porque o alérgico por si só, ele tem chance de tolerar os traços O celíaco não tolera Não tem Então, eu diria para eles, meu coração está com eles porque eu sou sensível ao glúten Sim Então, imagina Do que a Silvia precisa desapegar? Ai, meu Deus, que difícil! Acho que de muita coisa! Eu acho que eu preciso me desapegar da vergonha em certos momentos Porque às vezes eu tenho vergonha de me jogar, sabe? De ser meio espalhafatosa para falar de um tema Eu acho que seria isso Você se acha tímida? Eu sou mais tímida para algumas coisas Eu estou aprendendo Nossa, mas eu acho que você no palco como professora Eu me revelo, parece que eu incorporo, né? Eu acho que você... É o espírito ali que incorpora, eu acho Porque eu sou super tímida às vezes Você tem alguma rotina assim antes de entrar para dar aula? Porque os palcos que vocês dão aula na VP são palcos de muita... Quando eu posso, eu escuto uma meditação guiada Ou eu coloco aquelas frequências de relaxamento no Spotify Legal Qual foi a suspeita de uma alergia mais incomum que já apareceu para você? É... Alergia à formiga A pessoa teve... Assim, ela teve primeiro uma reação à picada E aí não se sabia ao certo o que que era Até que ela comeu um alimento que tinha uma formiga dentro E ela fez essa alérgica Nunca tinha visto na vida Eu tenho essas coisas daí para cima já Que eu te falo que eu só atendo coisas assim graves E a menina tinha outras alergias também Mas como é que você chegou, Silvia, na formiga? Não, eu não cheguei não Ela já chegou para mim Me falando Olha, eu sou alérgica à formiga E aí assim, eu falei Mas formiga não cruza com nada Pelo menos isso agora Não pode ter comida no alimento, né? Aham Mas foi alergia à formiga Foi mais assim... Caramba Do que você acredita que você sentirá saudade daqui a 20 anos? Eu acho que é da adrenalina De ter que estar sempre estudando e trazendo algo novo Não só dentro do meu consultório Mas hoje, como a gente se projeta nas redes sociais E isso é tão importante para muita gente Eu acho que talvez eu sinta a falta da adrenalina De ter que... Quando eu vou gravar, eu não consigo usar teleprompter, né? Então é uma curiosidade Ah, você não consegue? Eu decoro o que eu falo Nos meus vídeos É verdade Eu não consigo usar teleprompter Porque eu acho... Eu só uso teleprompter quando eu vou fazer alguma propaganda Sim De alguma coisa Mas no meu dia a dia, eu pontuo tudo o que eu preciso falar Eu deixo penduradinha assim Às vezes eu dou uma olhada muito discreta Mas eu meio que decoro o que eu vou falar Então, eu acho que seria isso Essa adrenalina você vai sentir falta Essa adrenalina de... Às vezes eu faço vídeo no final Eu tô suando na nuca Assim, eu falo Jesus Por isso que aqui eu falo Coloca esse ar Coloca esse ar Toca esse ar Porque a gente... A gente sua beça A gente sua... E a luz também E a luz E a gente fica num momento de entrega Eu falo que aqui Eu faço... Bato aqui os episódios Eu falo 3, 4... Eu não almoço Eu não sinto fome É entregue Eu também sinto isso Assim, essa adrenalina É uma adrenalina Eu trouxe muita informação de qualidade Tanto pra profissional de nutrição Quanto pra quem tem alguma patologia Do que a gente conversou aqui Ai, obrigada, Jaque Muito obrigada, Silvia Pela receptividade Sempre Por lembrar do tema Porque é um tema que nem sempre é lembrado Você já era pra ter vindo há muito tempo É, você falou, né? Mas sabe quando assim Ah, essa temporada Vamos encaixar Falando que você... E as mulheres percebam isso Que elas são... Elas não são a alergia que elas têm Elas são mais do que isso Eu acho, né? E ter empatia pelo outro Eu acho que é o que vai mover mesmo o mundo Assim, que vai fazer a gente mudar Alguma coisa Porque esse mundo tá meio de cabeça pra baixo É O nosso primeiro episódio Você vai ter a oportunidade de assistir E o que mais falamos aqui Foi sobre empatia É A gente tem... Acolhimento Mulher precisa acolher outra mulher É As pessoas... As mulheres competem muito entre elas, né? Então, seja a mulher que dá a mão pra outra Que dá o palco pra outra Que dá a luz pra outra Não tem problema nenhum Nenhum Todo mundo brilha Eu acho que tem espaço Se você for bom Sempre vai ter espaço pra você Então, essa coisa Ah, não fala porque O outro vai copiar Mas o outro nunca vai fazer o que eu faço Da forma como eu faço, né? Não vai olhar com o meu olhar E vou te falar Eu tenho... Eu posso até falar que é um talento Muito nato Eu... Quando a pessoa chega aqui na minha frente É como se eu olhasse dentro dela Eu... Eu me sinto permeando vocês Assim, sabe? E você por dentro tá linda Porque... É... Ela tente O teu propósito A gente conversou isso da primeira vez Que a gente se viu, né? Ela tente o seu propósito ali Ela tente O tanto que não é Só um propósito financeiro É um propósito Eu fico com, às vezes, com uma dó no coração Quando uma mãe fala Que o filho teve reação Ai, a gente tentou reintroduzir Não deu Eu falei, calma Vamos partir pra outro alimento É... Eu fico me colocando Eu não tenho filhos, né? Mas eu fico me colocando no lugar Naquela mãe Eu falo, cara Se fosse um filho meu Eu ia estar tão pedavida Assim que eu acho que Não sei como é que eu ia Reagir Mas eu fico morrendo de pena Porque eu acho que Pra criança é sempre mais difícil Seja menina ou menina, né? Mas... É... Com certeza A menina, ela acaba sofrendo um pouco mais Porque tem até a questão cultural também, né? A menina tá sempre mais coberta É... Porque nessas doenças de pele Muita roupa, às vezes, atrapalha Então o menino tá sem camisa A menina não pode Então essas coisas assim, né? Sim Então a gente tem muito, muito, muito Que dá pras pessoas ainda Eu acho que tomara que eu consiga Com o Instagram Outro dia eu falei isso Pra uma pessoa que me escreveu Foi até um rapaz que me escreveu Obrigada pelas suas informações Me ajudaram muito Eu falei, tomara que eu continue Conseguindo ajudar Porque eu acho que... Com certeza É uma divulgação do meu trabalho Mas também é uma forma de Contribuir de alguma forma Pra sociedade, né? Perfeito Obrigada, gente Ficamos aqui, então Com Silvia Campos Redes sociais Tá tudo aqui embaixo Sigam ela no Instagram E mande esse vídeo Pra uma pessoa que precisa ouvir Sobre esse assunto Até já Tchau 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 Tchau